Boa noite, netinhos da vovó, Neu ZZMR. Boa noite, netinhos da vovó, Neu ZZMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que agora você, para relaxar, coloque seu forninho de ouvido. Se não tiver, não tem problema. Deite-se numa poltrona confortável também ou numa caminha tua que você gosta bem macia. Já coloca seu pijaminho bem folgadinho. Já escovou os dentinhos? Toma um chazinho quente, morninho ou geladinho. Ou um suquinho de maracujá com leitinho, morninho. Sim, é muito bom. Chá de erva citreira é bem relaxante e calmante. Chá de erva doce com camuleta ajuda a soltar os gases acumulados na barriga. É bom e relaxa. Então, se preparem, porque agora veio o melhor da ZZMR da vovó Neu ZZMR. Eu fico muito feliz que você, ao visualizar esse vídeo, você fique aqui comigo. Preciso de muitas visualizações. Então, para engajamento do canal, deixe aí um emoji, um comentário, alguma coisinha só para dar força para a vovó Neu ZZMR. Eu agradeço, estou te pedindo. Se não for pedir muito, também deixe seu like no final do vídeo, qualificando esse vídeo ou já no começo, porque vai que você dorme e esquece de deixar o like, 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 like. Eu ficarei muito satisfeita e feliz de saber que você está só aqui e deixe um like para mim. Muito obrigada. Assim, a plataforma recomenda eu para outras pessoas. Não estou pedindo mais para vocês, mas estamos quase chegando no 40k. Queria muito até o final do ano chegar no 59k para o ano que vem. Quando eu fizer em mais 60 anos, nós convidarmos 60k. Mas eu sei que nada é impossível, mas é bem difícil. O pouco que a gente tem é muito. Então, eu fico muito feliz com quase os meus 39k inscritos aqui. Se todos do outro primeiro canal viessem para cá, meu Deus, nós já estaríamos com 100 mil inscritos. Eu vou fazer algumas sugestões, sim, é que a vovó é sossegada, preguiçosa, né? Mas eu vou lá chamar os meus netinhos do outro canal para vir para cá. Também deixe o seu emoji, pode ser coraçãozinho. Tuk, 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 carinha feliz. Com florzinhas. Esses emojis que eu vejo para você deixar no comentário, no encaixamento. Eu fico muito feliz. Eu sei que vocês dormem, porque eu nem assisto a CBR do celular cá. Bom, meu Deus, se eu quebrar meu celular, porque eu vou gravar vídeo para os meus netinhos, netinhas. Mas graças a Deus, eu deixei cair já várias vezes, não aconteceu nada. Graças a Deus, muito bom, coitado. Essas coisas são muito caras, né, netinhos? Então, agora, a pedido da Júlia Cristéuva. Júlia Cristéuva. Júlia Cristéuva. Júlia Cristéuva. Ela pediu, vovó, eu gostaria muito de cremes, creme nas mãos. Então, vamos fazer movimentos com as mãos, usando creme, 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 creme. Júlia Cristéuva, prepare, dê sua mão para mim. Obrigada. Então, vamos fazer massagem com cremes nas mãos. Então, vamos lá, da sua mãozinha. Vamos fazer bastante massagem com as mãos. Vamos fazer bastante massagem nas mãos e as suas. Creme nas mãos. O pedido da Júlia Cristéuva. Eu procuro atender o pedido de vocês. Devagarzinho eu atendo. Tem pessoas que falam, ai, vovó ainda não fez meu pedido. Eu vou fazer. Às vezes eu não tenho material, alguma coisa. Mas, eu farei, eu tenho que ter ideias, porque em cima do pedido, a vovó queria um roteirinho, queria alguma ideia. E eu sou boa para improvisar, mas às vezes demora um pouquinho, mas sai para mal, meus amores. O pedido da Júlia Cristéuva. Relaxe, relaxe. Relaxe. Imagine que eu estou passando creme fazendo massagem nas suas mãos. Pente delicadamente, bem devagar. Às vezes eu faço movimento rápido aqui para sair o sonzinho. Mas, imagina que está sendo bem devagar, bem delicadamente. Ok? Às vezes eu faço peste agressivo para sair o sonzinho. Vamos lá. 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 Estou fazendo um massage na sua mão Estou preparando um vídeo bem legal surpresa A medida do meu pouquinho, pouquinho, pouquinho Vou deixar na surpresa logo Vem um vídeo bem legal aí Tá bom? 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 Tá bom?